E olha só, foi dado pontapé inicial para a terceira fase Série Prata. A bola rolou em piedade. Confira os gols. Dez jogadores dentro de quadra e um único objetivo, a classificação para a próxima fase. E em jogos entre gigantes, a competição não tinha como ser fácil. Na primeira partida da noite, Tu começa atacando. Mas é alumínio que perde não só uma, mas várias chances de gol. A bola parecia não querer entrar. Até que na sobra da defesa do goleiro, Paulo César chuta e abre o placar. No início do segundo tempo, Rodrigo amplia para alumínio. Com um time confiante, Diego arrisca e marca esse golaço. E é o próprio ala direita que faz mais um. Placar final, alumínio 4 e Tu 0. No começo do jogo estava meio complicado, porque César cabal não entrava mesmo. O time trabalhava, trabalhava e não entra. E a gente está com esse problema faz tempo de gol. E aí o jogo acaba equilibrando. No segundo jogo da noite, o time da casa fez bonito. Com dribles e passos precisos, Piedade abriu o placar logo no primeiro minuto da partida com o Alisson. E a partir daí, a rede do time adversário não parou mais de balançar. Teve até gol do meio da quadra. Olha só. Com o goleiro linha, o time de Itararé não entregou os pontos e reagiu no segundo tempo. Mas não teve jeito. O time da casa levou a melhor. Placar final, Piedade 9 e Itararé 4. Jogar dentro de casa é agradar a torcida. E principalmente jogando bem, dominando o jogo todo. Relaxamos um pouquinho no final, acabamos levando quatro gols. Mas é um sentimento de muita alegria, muita felicidade para o povo que nos prestigiou. E hoje à noite tem mais dois jogos pela Copa em Torre de Pedra. A partir das oito da noite, Botucatu enfrenta a equipe de Pontunduva. E na sequência, o time de Torre de Pedra recebe Rubião Júnior.